Fala aí, galera! Aqui quem fala é o Void, trazendo pra vocês mais um vídeo de Mount & Blade II Bannerod, galera! Vamos continuar, então, nossa conquista e... ... começar a atirar. Hum... Tá meio nublado, né? Mas é cinza. Tá vendo? Não, é neve. Não sei o que tá droppando aí do céu, mas, né? É alguma coisa estranha. Inclusive, tô vendo ali em cima que a barrinha tá meio a meio, eu tô achando que isso aqui é por causa do limite, né? Máximo. Que são mil tropas. Pelo menos no jogo normal, né? São mil tropas. Não sei se vai sair. Como no Warband, né? Algum mod, alguma coisa que aumenta bastante o limite. Apesar que o... Falar a verdade, né? A gente tá falando que o jogo aqui tá muito cru em muitas coisas, né? Muitos aspectos. Mas, se você for parar pra analisar, o Warband ainda... ... era menos ainda otimizado que esse aqui, né? Não é possível. Era menos otimizado, porque ele não aguentava mil soldados como esse aqui aguenta tão liso assim, não, cara. Liso, entre aspas. Mas, vocês entenderam. Isso, quebra aí a defesa dos caras. Ou não, né? Quebra nada. Faz de conta que não fez nada ali. Maravilha. Cadê esta bomba? Dois, mais um ali. Ah, ali quebrou. Aí eu gostei de ver. Esse lado acho que tá bom, hein? Tá suave. Na nave. Tranquilo no mamilo. Ah, caramba. Surgiu um monte. Deixa eu ajudar aí, rapaz. É muito frango. Sai daí. Sai daí. Ô, corolho. Aê, pronto. Aí sim. Aí sim. É isso aí. Cuidar com o Vanderlei ali em cima. Sem ter o Espírito de Porco ali em cima também, né? Preparando pra atirar. Olha lá, olha o Vanderlei. Olha o Vanderlei. Olha o Vanderlei. É isso aí. É todo mundo. Mano. É isso aí. É todo mundo. É isso aí. É isso aí. Pedala, pedala Cara, não faz nada essa ameia de uma mão, que desgraça Bom, bom pra treinar, né? Bom pra treinar Não é muito útil, né, do ponto de vista do Silvio Ficar aqui atrás, mas é bom pra treinar Não é muito útil Não é muito útil Pega ele Assistiu, né? Tá bom Olha, suave na nave Quatrocentos e pouco Beleza Menos uma cidade de Balcland Vamos lá então, taverneiro Vamos dar um trade Comida de Fiche Cara, minha comida tá acabando, rapaz Uh, tá tão caro assim o negócio aqui Vendei alguns Mas de resto Não tem nada Ah, treital Taverna Vende aí os prisioneiros Dane-se Como estamos Balcland Balcland é Quase no norte ali, ó Tá vendo, pessoal? Falta então Shikland Danustica E Tiao Aí depois disso tem uns pequenos forts, né? Os forts eu acho que meus Outros exércitos muito provavelmente vão conseguir pegar Ó, 180 e tal São bem pequenos de defesa Ó, o sortudo E aí, sortudo Trouxe aqui por um motivo muito especial É, sim Você adivinhou Pra roubar suas tropas Depois eu vou soltar você Balcland Pegaram aí, ó Tá vendo? Boa Não, isso aqui eu já tinha pego Bom, whatever Pega aí o negócio E Certo, boa sorte aí O que eu queria fazer é esse aqui Cadê? Ilumir Marta e Lida Queria ver suas tropas, rapaz Vamos dar uma organizada aqui nos regulares e irregulares Cara, eles praticamente só tem Sturgeon, véi Você tá de zoeira comigo? Sturgeon Recrute, Brigande Batata Ah, isso aqui vira mercenário Não adianta, Berserker também Não quero Ele é daorinha, mas Não? Tá, vai Uns Sturgeon Warriors Tá bom Aqui de Sturgeon E Olá, tchau O resto É resto Caramba, cara Eu tô andando a 1.2 A base é 2 Acho que causa do tamanho do exército, né? A gente tá na neve E tá na floresta E tava noite O negócio tava bonito The Siege Bora Só toma esse negócio aí E vambora Isso, tá comendo meus animais Vai fazer o quê? Cara, você devia, na Elce, sair daqui E buscar mais gente Mas eu vou deixar você aí Só pra ver se upa alguma coisa aí Certo? Veterin Run terminou Bora Mais do que o suficiente Espero que eles não quebrem, né? De novo Nossa Ram E depois disso Eu acho que Praticamente o exército, né? Nômades meio que já eram, né? Eles só vão ter o quê? Meia dúzia ali de castelo Aí talvez nossos lords levantem exército Por conta própria Que da hora Ih, lidem com isso Que da hora, velho Dá pra tirar ali Não Não é da hora não Que porra é essa Já achei isso, rapaz Pra que que quero um bagulho de flecha lá pra cima Merda é isso Quem teve essa ideia Não tô entendendo muito bem, não Qual é que é a filosofia do design desse negócio Que porra é isso? Vamos, está muerto Está muerto É, morreu um ou outro nessa brincadeira O castelinho estrujiano embaçado, né? Nossa fortificação ali é mais embaçada do que o castelo em si Eita, preula! O cara tá atacando um pedregulho louco Tá, o Wanderlei com certeza que tá lá Vamos lá Aí ó, sabia! Podia ter sido eu Caramba, esse aqui tá morrendo, gente, hein Não, é uma cidade que foi capturada, acho que no começo da série E... Da série não, é? Quando a gente fez o meu reino, essa aqui já tava capturada E ficou! Ficou muito tempo Olha lá, filho! Nossa senhora, isso vai ser muito zoado e eu tô com medo de passar ali E aí É... É... Eu não sei se dá para levantar a mão aqui e bater alguma coisa, eita, vou talvez bater com o escudo. Está aí passando aqui, vamos ver. Vamos ver se dá para ajudar a galera aqui em cima. Tem que tomar cuidado, já vim com o escudo levantado, porque a IA não joga com as mesmas regras da gente. Ele já vem preparando o golpe pela parede. Nossa, essa FPS aqui está ruim. E essa arminha de uma mão aqui também está ruim. Vamos lá, velho. Nem sente. Que horrível. Que horrível a arminha de uma mão nesse jogo, velho. Você é louco. O cara fala, faz nada, 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 nada. Escuroso. Então, provavelmente tem mais uma leva aí, que deve estar carregando para vir. Será que já não está bom de ir para a arma de uma mão, não? Só pressa para matar bichinho de quase nada de vida. Talvez o machado. Não sei se ele faria melhor. Não sei se ele tem dano misto nesse jogo, mas se ele tiver um pouco de blanch, pode ser que funcione. Não uma mameis, que com certeza funcionaria melhor. Ainda mais com esses caras de armadura alta. Mas é aquela coisa, né? Perfurante, né? Dano perfurante também é menos horrível. E dano cortante. Que nem na vida real, para a verdade. Dano cortante só presta para... Para quem não tem armadura nenhuma. Quanto mais a armadura, mais significante fica, né? Uma armadura poderosa... Dano isso. Vale mais a pena você literalmente pegar a espada pela lâmina, virar ao contrário e bater com o cabo. Inclusive, isso não é modo de dizer não, pessoal. Existe uma técnica para lutar com um jogo de armadura que você faz exatamente isso. E é muito comum, viu? É absurdamente comum. Porque cortar a armadura é literalmente impossível. Você não vai cortar com uma espada. Aliás, não vai fazer porcaria nenhuma com uma espada do cara de armadura. Lógico que essas armaduras aqui não são aquelas medievais de quadro que a gente conhece, mas... Ainda assim, protege demais. Já que a mesma cota de malha, ela vai proteger contra quase qualquer corte, né? O que você bater no cara com uma cota de malha dessa aí... Muito provavelmente, o que você vai fazer é quebrar umas costelas do cara, alguma coisa do tipo, por causa da pancada. Mas o corte mesmo não vai cortar. Tem que ser muito bruto para conseguir cortar e mesmo assim não vai ser aquele corto todo, né? Vai passar bem pouco, não vai ser a mesma coisa que tivesse pelado. Agora, se você der uma amassada, né? Vamos pegar um porrete batendo o cara com uma cota de malha dessa aí. Tanto faz, é como se ele não tivesse armadura nenhuma. Vai quebrar as costelas com ou sem armadura do mesmo jeito. Então, né? Não ajuda muito na defesa. Para você também, vai. Como é que está o outro lado lá? Olha o caro fofo da alegria ali. Cara, o que eles estão fazendo? Ah, tem um cara bugado ali dentro. Está vendo? Eita, nós. E agora? Certo era... Deixa eu ver. Entrar por aqui. Não, não tem entrada. Ah, bugou mesmo. Ele caiu ali e ficou. Certo mesmo era que talvez chegue alguém e tenha que meter flecha ali, para ver se pega. Ah, está vendo? Tentando deixar a espadinha. Vamos fazer o que, né? A gente vai esperar um pouco. Vai tentar dar o auto-resolve, porque sim. Ele vai pegar essa galera e é isso aí. Certinho. Aqui é o Staking. Muros, boa sorte. Isso não. Bom, whatever. Cara, sobrou quase ninguém. Deixou aí as tropas e tal. Vamos lá na... Tavern. Entendi aí, galera. E aí, Ymir? Ele aí. Bom, está tudo certo. Eu vou... Nossa. É. Vou desbandar esse grupo. Boa sorte para vocês. Vamos procurar alguns soldados aí que estão precisando muito. E olha, fora isso... Só tem Shytland e Danustica. Então, muito em breve acabaram esses caras aí. É só, basicamente, cair os fortes. E eu acho que meus vassalos podem fazer por conta própria. É, eles estão começando aí a pegar os castelos por conta própria, né? Acho que eu nem vou investir muito nisso. Vou só esperar o Aifu chegar. E trazer umas tropas. Quanto que eu estou ganhando? Cinco mil, tá bom. E trazer umas tropas, né? Tá tudo certo. Barter Officer Offer Accepted. Deixar eles treinando e tal. Putz, não tem ninguém. E comercializando. Enquanto eles vão fazendo esse negócio aí. Recuperar também o meu exército, né? É importante. Fiche, olha... Não precisa estar verde. Só que não estar vermelho já é bom, viu? Porque a economia do mundo aqui não está a coisa mais saudável do universo. Falar a verdade. Bem verdadeira. O negócio aqui está bem... Bem bruto. Falta de comida aqui está meio absurda, viu? Outro castelo sem tomado. Outro para Fafen. Boa sorte, Fafen. Caramba. Já acabou, será? Como que está aqui, ó? Deixa eu ver. Tem um castelo ali. Está vendo aqui? Já foi tudo. Tudo, 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 tudo. Tem um raccoon ali embaixo. Tem Shikland. E talvez seja isso, hein? Talvez seja só isso aí, pessoal. Bom, vou continuar aqui minha rota de comércio. Uma coisa que eu queria fazer, né? Que falaram que é muito bom é caçar... Os bandidos da floresta. Eu acho que são os da floresta. Que podem ser transformados em... Qual é o nome deles? Os heróis... Da... Da... De batalha, né? Que são os melhores arqueiros do jogo. Só que, né? Tem aqui um hideout, por exemplo. Tem ninguém ali. Deixa ele spawnando aí, mais bem. Os grupos são muito pequenos. Acho que se eu fosse pegar mesmo, eu tinha que fazer um grupo menor. Tipo, 100 soldados no máximo. E caçar esses bichos aí. Porra com o Castle que a gente acabou de falar aí. Então, mais um foi pego. É, basicamente eles vão juntar o exército agora e... Dar a Creote aqui na cidade. Porque não vai ter mais aonde atacar, na verdade. Então... Bandidos da floresta. Diz que dá pra pegar 3.4. Dopo. Nem a pau. Vladiv Castle. Que quer que seja isso, parabéns. Você acabou de ganhar um castelo novo. Então... Volta aí, velho. Eu acho que é basicamente Chyklund. Né? Mano. 400 Coisinhos desse. Eu acho que exagerei um pouco aqui no... Nos bichos. Mas tá, né? É comida que... É, eles custam um herd. Mas não é muito. Sei lá. Tá de boas. Tá de boas. Não exagera nisso aqui. Ou exagera? Não exagera. Olha, é o Luin the Swift. Me parece ser... É aquela lá que tem roguer e um monte de habilidades boas. Uma companion muito boa. Será que eu mando alguém embora pra fazer uma caravana? Caravana? Gersons. Ó, armes. Caravanas. Ninguém. Os exércitos que eu tenho? Tá. Nenhuma caravana. Rapaz, destruíram a caravana mesmo? Ô, louco! Destruíram mesmo? Sacanagem. Onde você foi? Onde você foi? Olha, essa gudra eu peguei na hora lá porque ela tava no lugar. E assim... Porque ela tava no lugar. Basicamente é isso. Não tinha nenhuma... Nenhuma especialidade. Então... Devolve aí... Devolve aí... Tranqueiras. Muito obrigado pelo seu serviço. Mas... Vamos ter que partir aí para caminhos diferentes, né? Boa sorte. Ô, droga. Apertar cancel é baleia, né, pessoal? Não devia existir. A gente vai ir na Miss Nudez. A gente vai ir na Miss Nudez. E... Quica do clã. Tchau. Tchau. A gente vai ir na Miss Nudez. Swift é um background muito bom porque tem roguery, tem mercado, tem tudo. Sete mil? Bora. Pronto. E a ligeira a gente pode usar ela para diversas coisas, né? Então... Mostrar aqui as habilidades dela. Ela tem... Rogery. Inclusive, bastante espaço para crescer. Steward. Nossa, ela poderia ser uma Lady, viu? 3... Não tem tanto espaço para crescer. Podia mandar ela fazer um exército. Apesar que ela está 66, 65. É... Está bugado, né? A gente tem que deixar ela crescer um pouco. Acho que eu deixei ela no exército um pouco. Juntando um pouco de mais de experiência. Logo, logo ela evolui. Eu começo a botar mais pontos em trade. Depois eu posso, talvez, sei lá, soltar ela de caravana. Não seria tudo mal. Né? Bom, já que... Está enrolando muito, vou fazer o seguinte. Eu vou declarar a guerra aqui. Rage. Certo? Deixa a galera fazendo aí a zoeira deles. Deixa eles brigando lá com os Vlandians. E, ao mesmo tempo, vou lá, então, levar um exército para atacar o outro lado, né? Finalizar aquela cidade. Porque eu não sei se a IA agora está programada para não finalizar outras facções, o que que está acontecendo. Mas eu esperei, né? Deu até tempo de encher aqui o exército de batalhas, né? E, bom, coloquei alguns Fians aí, porque Fian é OP demais. E assim, né? É. Né? É. Então, até agora, nada. Eles pegaram todos os castelos em um instante. Muito rápido. Mas, quando chegou, na hora de pegar, então... Será que dá para pegar esses... 3 aqui? 3.4. Pior que dá. Mas, quando chegou, então, na hora... Ih, rapaz. Será? Será? Vai, Crossbowman. Ó, 93 são... Não é muito. Bom, se eu juntar um exército de uns 500, até vai. Quem está perto? Aqui é. Vamos lá, então, a galera. Grandinho. É meio exagero, né? A gente pula ali. Tem 913 de infantarias. E, lembrando que eles são... Blunt de Recruite. 526, rapaz. Bom, é muita, gente. Né? Muita, gente. Mesmo que eu tenha uma barragem de flechas, eu acho que... Eles conseguem tancar as flechas todas na base do... Ixi, está morrendo uma galera ali de fome, eu acho. Bom, eles conseguem tancar as flechas, né? Com certeza. Outra treta? Acerai. E, rapaz. Não era para lutar com a acerai ainda, mas passou o acerol. Tá, galera. Eu preciso de... Pelo menos dois lords aí, para garantir que a gente não vai perder, né? Todo o recrutamento que eu fiz agora, à toa. Fiz em Dreamer Castle. Eu posso ir lá para Dreamer Castle. Ó, aqui eles estão indo. E fazer a defesa interna, quem sabe. Deixa eu ver como estão aqui. Partes, tudo certo. Tá. Estamos perdendo gente, né? Fome. Basicamente, quando você joga Europa, aí tem aquele negócio legal chamado atrito. É, CK2, Europa e tal. Essa porra aí. Vai, três horas, seis horas. Chega aí. Chega aí, galera. Chega aí. Ó, mil chegando ali embaixo. Já dá para fazer uma zoeira. Vamos sair da... Por essa. É aí. Não, véi. Ah, animal. Ok, vai. Vamos lá. É, era para ser uma batalha melhor, mas... Trezentos e poucos Warriors. Muito recruta que a galera trouxe. Muito, muito mesmo. Tem mais uma pontinha ali, mas não vai segurar muita coisa. Gente, vem aqui, ô poderosos. Faz um burrinho ali. Tá bom. Façam o que vocês quiserem. Tem mais um burrinho ali. Baleia. É, os camponeses não tem moral nenhuma. Basicamente é isso. Vamos lá, meus amigos. Treinando me um on-handed. O que é isso? O que é isso? O guarda de chance é praticamente zero Praticamente zero, né? Mas eles pegam lá, tá vendo? Por... Por... Na kill mesmo Vale mais fazer isso Certo, perdi cinco Então, tá Dibas Muito provavelmente deu uma XPzinha legal E... Branok Sem chance, então vaza Por hard Não tem chance, não Apesar que se eu começar a matar esses caras aí A gente já vai lascar toda a possível relação Com o clã inteiro desses caras Então... Clã não, né? A facção inteira A gente foi Focou a louca Pra acabar de logo Né? Pra fugir É os caras Dos... Dos steps Mas... Não necessariamente precisa, né? Tocar uma bomba nuclear E destruir tudo Toda a possível relação Com os ex-amigos Até porque a gente tinha uma galera ali Que era amiga nossa, né? Não sei se ainda existem Mas a gente já teve amigos ali Dentro dessa facção, né? Então, quem sabe Bom, vamos aproveitar Que a gente já tá aqui mesmo Com o exército grande Tem uma galera aqui pronta, né? Pra... Pra agir e tal E... É, falei se já foi gasto Não que signifique alguma coisa Influência nessa altura do campeonato Mas... Senado Ter três clãs ganhou Tá Faz o Senado aí Ahn... Tá, a gente vai deixar então Eles fazem palhaçada E vão aproveitar Já que a gente tá aqui, né? Vão atacar logo essa cidade Pegar ela aqui Talvez até pegar o castelinho Não sei Pra já agilizar Nossa, quanto bandido na região, rapaz Pra já agilizar Agilizar aqui Então... Ahn... Estamos bem E vi Aqui nessa... Bom Que color Não posso mudar A cor da bandeira Não resolve muita coisa Não, então E é É mudar pra lutar Contra os Vlandians Melhor, mas Não resolve muita coisa Danustica Pera, Danustica É uma cidade What? Peraí, como é que foi esse negócio aqui? Danustica Não pegou Aonde, como, quando Certo não, né? Depois tem que ver O que que foi essa história De Danustica Mas, enfim Vamos lá Vazar o Cid Aqui Pegar uma cidade Aproveitar que os inimigos Foram derrotados O maior exército deles Já foi pau E aí A gente já Faz um contra-ataque Rápido Enquanto eles Provavelmente estão Recuperando as tropas ainda Lamei as feridas É que não vai ter gente Vou ter que ligar Aquela porcaria Alguém caindo ali Negócio bugando aqui E aí E aí E aí E aí Pronto. Gastamos as flechas que tinha pra gastar. Agora bora pra alegria ali. Nossa, alegria. Ali tá muito fácil de acertar, cara. Tá vendo? Boa. Deixa eu ajudar vocês, Fizz. Aí me empurrei junto. Ah, me atravessou. Olha a quantidade, mano. Ah, não é uma boa ideia, não. Porque, tá, vou ficar protegido aqui também. Porque esses caras aqui lembram bastante os Rodoks, né? Então eles têm crossbow, né? Tudo crossbow. Tudo crossbow. Então mesmo eles sendo de qualidade baixa, né? Me diz isso e tudo mais. É. Essa qualidade baixa aí ainda tira um dano aí nuclear. ó. bay froze Esquecimento �라 Ruxa 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 Coragem Olha o cara todo furado É Coragem, filho Coragem A Mália podia proteger contra a flecha também Mas Não era aquela garantia toda, não Apesar que já dá pra dar uma freada Na flechada E se tiver um tecido por baixo e tal Assim, não vai parar uma boa flechada Mas pode fazer ela Perfurar muito menos, né Até parar o tecido e fazer um corte Um furo mais superficial Ao invés de varar a garganta do cara e Matar na hora, não é? Será que o Wanderley que ele deve estar pra chegar? Lá vai, hein? Olha a sombrinha ali em cima Olha esses caras doidões aí Olha esses caras doidões aí Geral Vai, mano Eu tô Wanderley não Bora Au Ouvindo ou não? É Quando eu mandei todo mundo atacar Se der uma bugadinha Mas normal Ver se eu consigo atravessar Aqui Eu consigo Difícil vida Com zero FPS Desvantagem de mandar todo mundo atacar É que o jogo Pira No FPS Cara, é tudo batata Na defesa deles Hum Eu achando que ia ser crossboleta Engraçado Batata tem Deve ter milícia arqueira, né Bom 12 kills Tá, divas Daqui também, ó O que que eles tinham, né Sprout é Bandido da floresta, eu acho Savlin, acho que também Arboreal Não, não Eu acho que é de De ordem Tá, fianchão Putz Pena que é nível muito alto, né Tá E o Archer Forrester É daqueles caras É outra ordem esquisita É outro clã esquisito Beleza Bom Deixa eles aí Depois eu vejo se eu recruto mais uns fianchão Soltar a galera E Vamos ver se a gente finaliza aí Os 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 outros que faltam Deixa eu dar uma olhada Danústica, né Que tinha capturado agora há pouco O que que era Danústica Planes Danústica Eu não sei exatamente onde que é esse negócio Mas que eles capturaram Capturaram E tá tudo certo Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do Kamau Compartilhe com seus amigos Links na descrição Por enquanto é só Valeu E falou